Fermento, tá tomando Ritalina? Não estou tomando Ritalina, cara, porque eu tinha sido diagnosticado por um psiquiatra com TDAH, mas foi um diagnóstico... Cara, quando tu vai num psiquiatra que não é uma pessoa tipo boa, vamos dizer assim, é um profissional muito sério, normalmente vai ser uma sessão rápida, cara, e o psiquiatra sabe que tu foi ali em busca de remédio. Então, eu tinha comportamentos que se assemelhavam muito ao TDAH, né, por ter uma procrastinação, dificuldade de atenção, mente muito agitada, entre outros comportamentos que se confundiam com o TDAH, mas eu tomando Ritalina, eu acabei meio que tendo picos de energia, vamos dizer assim. Me ajudou a ser mais produtivo, de fato, silenciou um pouco minha mente, mas eu tava dormindo, tipo, duas, três horas por noite, em algumas noites, eu, tipo, simplesmente virava. Eu fiquei com mais agitação, tipo, com mais perturbação mental, de certa forma, ao mesmo tempo que silencia, mas, tipo, eu fiquei com mais energia ainda, e tinha algumas coisas que estavam, tipo, em conflito com esse diagnóstico TDAH. Aí eu tomei a decisão mais correta, que eu deveria ter tomado antes mesmo de ir no psiquiatra, que era ir numa psicóloga. Aí eu fui numa psicóloga, doutora, doutora não, pô, qual que é o termo pra psicóloga, não sei. A Tamires, Tamires o que que é, Gabriel? Sabel? Alguma coisa assim, Tamires. E a gente foi desenvolvendo ao longo das sessões, eu já fiz umas 10, 12 sessões, já fiz muitas sessões, e ela logo de imediato, quando eu relatei várias coisas pra ela, e coisas que vocês não têm conhecimento, assim, tipo, que acontecem na minha vida particular, comportamentos que a gente só consegue ter coragem de abrir com um psicólogo, de fato. Ela disse pra mim, cara, a gente tá fechando a possibilidade de ser TDAH, porque tu não se enquadra, e a gente tá abrindo a possibilidade de tu ser bipolar, tipo 2. Aí eu fiquei um pouquinho assustado, mas no fundo, talvez eu soubesse, de certa forma, né, pelas conversas que eu tive aqui com o doutor Renato, e por outras coisas. Por exemplo, a minha mãe é diagnosticada com bipolaridade, eu tenho um primo diagnosticado com bipolaridade, e eu tenho um tio-avô que tem esquizofrenia. Então, essa genética da bipolaridade que tá correlacionada com a esquizofrenia, ela existia na minha família, né. Então, eu ser TDAH, meio que ia de encontro com isso, né. E, então, depois de algumas sessões com a Tamires, a gente acabou chegando no diagnóstico de que, de fato, eu era bipolar do tipo 2, que é diferente do tipo 1. Bipolar tipo 1 é o bipolar muito mais louco, né. É o bipolar que tem duas fases da bipolaridade, né. Tu tem, vamos supor, tu tem uma linha neutra, que seria um ser humano normal, tu tem, tipo, um período de humor elevado e um período de humor rebaixado, que as pessoas têm oscilações normais. Um bipolar vive em períodos de humor elevado ou humor rebaixado durante mais tempo, durante dias a fio. O que faz com que, por exemplo, quando eu tô num estado de hipomania, ou mania, mania é pra bipolar tipo 1, depois eu explico a diferença. Faz com que eu tenha uma baixa necessidade de sono, alto libido, eu não penso nas consequências dos meus comportamentos, eu tenho agitação mental, eu tenho uma alta energia, uma alta autoestima, a sensação de que eu sou super-homem, de que eu posso dominar o mundo, de que eu posso dirigir um carro a 300 por hora e eu nunca vou me acidentar porque eu me sinto Deus. Isso é um bipolar em mania ou em hipomania. E depois desse comportamento, que pode durar às vezes meses ou até mesmo anos, tu pode ter um período que às vezes pode ser curto ou também durar meses e anos de depressão, que é exatamente o contrário, tu se sente um bosta, tu não tem libido, tu tem uma baixa atividade, né, tu tem um raciocínio mais lento, a capacidade cognitiva fica... Tu fica mais lerdo, tu fica mais preguiça, tu não quer fazer nada, tu se sente um bosta. Então, tipo, depois de conversar com ela, a gente chegou a essa conclusão. Só que eu sou um bipolar do tipo 2 por ter esses comportamentos não num nível extremo, né, O bipolar tipo 1 teria uma mania que ele chega a ter alucinações. O bipolar tipo 1 é o cara que faz um empréstimo de, sei lá, 100 mil reais e torra tudo em farinha e mulheres. Tipo, em três dias e fica endividado, assim, tipo, ele não mede as consequências, ele chega a ter alucinações. E às vezes uma depressão muito severa e pode levar ele a tirar a própria vida, a consumo de substâncias, envolvimento com o consumo de substâncias ilícitas, etc. E o bipolar tipo 1 é um pouco mais ameno. Mas eu vivo ainda muito do meu tempo em mania, que é o estado que eu tô agora. Agitação, baixa necessidade de sono, eu tô transpirando pra caralho, eu me sinto pronto pra correr uma maratona. Tem lado bom da bipolaridade? Tem, cara, é uma delícia estar em hipomania, pra ser bem sincero. Só que o que acontece? Essa química cerebral elevada que te faz ter esses comportamentos, Tipo, eu não... Eu chego à noite, mesmo fazendo uma higiene do sono, eu tenho que fazer um certo esforço a mais pra ir dormir. Tipo, o natural pra mim é ficar acordado, velho. Eu consigo ficar, tipo, um dia acordado pro outro de boa. No outro dia eu funciono normal, tá ligado? Óbvio que vou ter prejuízos lá internos, talvez alguma coisa de atenção. Tipo, mas eu me sinto bem por essa química cerebral diferente. Só que a longo prazo isso é extremamente tóxico, cara. Eu tô fazendo muito mal pro meu corpo. Tipo, muito mal. Tipo, essa química cerebral elevada, dopamina elevada, muita motivação, muita energia. E daí tu não dorme e tal, eu tô fudendo meu corpo, cara. Apesar de eu conseguir fazer isso, eu tô fudendo. Então, tipo, eu, mais do que ninguém, tenho que tomar cuidado com o meu ciclo circadiano. E esse ano eu me propus a fazer isso e tô conseguindo fazer. A maioria dos dias, assim, eu diria que uns 70% dos dias eu tô indo dormir antes da meia-noite e acordando antes das nove da manhã ali, né? Dormindo entre sete a nove horas. E os dias que eu não consigo ir dormir antes da meia-noite por motivo de, tipo, por exemplo, ter o Segrosélia que vai até tarde, alguma coisa assim. Eu durmo de sete a nove horas no outro dia, tipo, independente. Se eu for dormir às duas da manhã, eu acordo, tipo, às dez da manhã e foda-se. Tipo, é melhor fazer isso porque eu atendo minha necessidade de sono do que eu reduzir minha necessidade de sono pra acordar cedo e ser mais produtivo. Ou sei lá, acho que não funciona. Então, por isso que eu não tô mais tomando Ritalina. Inclusive, eu tenho um monte de Ritalina lá em casa, cara. Eu deveria... Quem que queria comprar, velho? Mentira, não. É proibido fazer isso. Eu vou ter que jogá-las fora. Mas deve ter uns 300 reais lá em casa em Ritalina, velho. Então, não estou mais tomando. Mas é... Pra quem tem TDAH... Existe bipolar que tem TDAH também, cara. Mas não é o meu caso. O meu caso... Esse comportamento de procrastinação que eu tinha... E... Uma agitação extrema, mental, etc. Com a melhora do sono, né? Que pra mim tem um peso muito maior por causa da bipolaridade. Ajustou demais, cara. Eu tô muito mais produtivo. Tipo... Nossa, velho. Não adianta tomar Ritalina e não dormir. Não adianta tomar Ritalina e não ter o ciclo cicadiano ajustado. Eu acho que não adianta tu buscar tratamento e tentar tratar nenhuma doença se tu... É... Dessas psicológicas. Se tu não tem o ciclo cicadiano ajustado. Na verdade, adianta ir. Tipo... Porque tu pode ir pra justamente conversar com a pessoa e... Com o psicólogo. Ou no caso com a psicóloga, que é a minha. E ela vai te ajudar a ajustar. Ela vai entender por que você não ajusta. Tipo... Ela entrou na minha mente. Tipo... Por que eu não ajusto? E eu tinha uma sensação de que... Quando eu começava algo, eu tinha que terminar. Porque eu tinha uma procrastinação. E quando eu começava finalmente algo... Eu tinha meio que um medo interno na minha cabeça do meu humor mudar. E eu não ter outra oportunidade de querer fazer aquilo de novo. Sabe? Muito louco pensar, tipo... Vão no psicólogo, cara. Quem tá em dúvida se vai ou não vai... Vai. Eu posso até inclusive passar o contato da minha. Que ela é maravilhosa. E não tem problema porque a gente não convive e tal. É... Vão. Vão aos psicólogos. Vão aos psicólogos. Porque, tipo... Eu deveria ter feito isso muito antes, cara. Eu tô muito mais produtivo. Eu tô muito melhor em tudo. É simplesmente maravilhoso. Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal. Vão. Vão.